E ontem o ministro do turismo, Gastão Vieira, disse que depois de grandes eventos como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Brasil deve se tornar um grande destino turístico. Com esses eventos nós vamos alcançar a maturidade, vamos alcançar a idade adulta. O grande desafio do turismo brasileiro é fazer com que aquilo que vai ficar desses grandes eventos possa transformar o Brasil num grande destino turístico para todo mundo.